Os acadêmicos e a equipe organizadora vieram de Curitiba, da PUC Paraná, instituição ligada aos irmãos maristas, para Itapejara do Oeste fazer a 13ª edição da missão universitária, com dois propósitos, despertar o olhar solidário para os acadêmicos e entrar em contato com a cidade e a população local, com quatro frentes de trabalho. As dinâmicas com as crianças aconteceram no Centro Marista de Juventudes. Junto com as crianças e jovens aqui da nossa cidade, desenvolvendo gincanas, trabalhos, conversas, eles têm um momento com os idosos, com bingo, interação, muitas falas formativas e estão em uma intervenção em dois espaços da comunidade local. Um é a Praça São Marcelino Champanhar e o Centro Catequético, num processo de revitalização, de pintura, de melhorias para a comunidade. Ou seja, isso tudo é bom para quem participa e para eles também pela experiência e por essa convivência também. Com certeza, então é positivo porque eles vêm para um espaço diferente, desenvolvem atividades e deixam uma marca na cidade que eles participam e desenvolvem todos os trabalhos. Na praça foram plantadas mudas de IP roxo, bancos, calçadas e escadas receberam nova pintura e um novo banco doado por uma empresa da capital do Paraná. No Centro Catequético, uma revitalização completa com jardim, pintura, dentre outras melhorias. A Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo, Isadora Ribeiro, avalia positiva a experiência. Uma experiência muito legal, assim, conhecer uma realidade diferente, né? Eu vim no interior também, mas é muito diferente. Você vê as crianças que participam aqui, os jovens missionários junto comigo, que estão se empenhando bastante, os organizadores. E assim, todo dia a gente aprende uma lição nova, toda noite a gente conversa, inclusive, fazemos reuniões aqui entre a gente e compartilhamos a nossa experiência. Eu acho que conhecer pessoas novas, entender o que elas sentem e pelo que elas passam, né? É muito divertido, assim, é muito legal de ver, assim. Eu gostei bastante dessa primeira experiência e ainda tem o resto da semana, né? A comunidade local recebeu muito bem a ação. É muito importante porque todos os espaços da comunidade, eles têm a sua devida importância. Esse aqui, de maneira especial, ele abriga as turmas de catequese do bairro, né? É utilizado para atividades que estão aí sendo desenvolvidas semanalmente com as crianças. Então, é importante, né? Toda essa parte, a estética é bonita, mas também a utilidade, né? A parte hidráulica que a gente está mexendo, tudo isso para que possa ser usufruído da melhor maneira possível com a comunidade, né? Estudantes de várias graduações da PUC participaram da missão em Itapejara do Oeste, a exemplo do curso de enfermagem. Nós temos duas acadêmicas, né? Participando. Elas tiveram todo um processo de orientação anterior, né? Para poder participar da missão e para nós é uma grande honra, né? Ter as estudantes participando. Nós sempre colocamos as questões de formarmos profissionais responsivos às necessidades de saúde da população brasileira e também é uma forma de realizar a translação do conhecimento, né? Os estudantes colocarem em prática tudo aquilo que elas aprenderam na universidade, e conhecendo a cultura da comunidade, então, né? Formando aí, tendo um grande diferencial na formação desses profissionais enfermeiros. É tradição da instituição marista oportunizar essas experiências de imersão para os acadêmicos, através da missão de amor e solidariedade, assim chamada a missão solidária, desenvolvida nos municípios, aonde tem uma unidade marista presente. Uma missão de encontro, de amor, de solidariedade, não só de solidariedade para essa comunidade, mas solidariedade conosco mesmo, porque isso nos forma, forma os nossos alunos, mantém esse coração solidário que nós desejamos tanto formar, né? Para os nossos estudantes. A formação que a PUC do Paraná pensa é uma formação de qualidade, de muita qualidade técnica, mas também de muita profundidade humana, e nesse encontro oferecer o melhor para os nossos estudantes, uma formação integral.